Mas também já peguei muitas coisas emocionantes, assim, de salvar vidas, né? Isso foi a grande parte motivacional da carreira, né? Ajudar pessoas, né? Você tem um que você lembra, assim, que você falou, nossa, esse vai ser pra sempre guardado? Então, já peguei diversas situações, assim, acidentes como trauma, né, de fraturas, desabamentos, mulheres grávidas tendem hemorragia, corte, perfuração de bala, várias, várias situações. Mas teve uma situação em que eu, na verdade, sempre sonhei em ter uma criança, né, menina. Sempre sonhei em ter uma menina. Que legal! E aí, trabalhando numa região, acho que era do Brooklyn ali, uma mulher parou um carro, a filha dela estava atrás, com a babá no colo, e a menina estava, assim, engasgando, mas, assim, quase em óbito já, né? Nossa! Embaixo dos olhos, preto, assim, já, assim. A gente nasceu, então. Ela tinha, acho que, três meses de idade, assim. Entendi. Nossa! E aí a babá colocou ela na cadeirinha, se deitada, assim, e estava enchendo ela de papinha. E ela se engasgou e aí tem muita gente que tem filho e não sabe, né, como salvar, né, a criança, fazer umas manobras de salvamento, né? E, no caso ali, fui chamada, eu trabalhava num hotel, liderava uma equipe de bombeiros, e eu estava num hotel e ela parou o carro, essa mulher, a mãe parou o carro, pegou a criança e ela era colombiana, né, ela é dona do Albert Einstein, o principal Albert Einstein. Sério? E, na verdade, eu nem sabia de nada, né, mas ela pegou a criança, jogou no colo do segurança, do hotel, e falou assim, ela está indo, ela está indo, querendo dizer, ela está morrendo, né? Aí, de prontidão, o segurança já me chamou, bombeiro, né? Eu vim correndo e, assim, eu tinha ali dois ou três minutos para salvar a vida dela ou, então, para declarar a morte dela. E ela engasgou com a papinha. Ela engasgando, estava com asfixia 100%. Nossa Senhora! Estava traqueia totalmente bloqueada. Aí, eu fiz a manobra chamada Hamlet, né, que é colocar a criança do olhador ao contrário e fazer as massagens. E aí, ela expeliu tudo e deu um sorrisinho, assim, para mim. Sério? E ela tinha uma correntinha no pulso, assim, com o nome dela. Mas foi uma situação linda, assim, salvamento total. Aí, o segurança, o chefe da segurança orientou ao segurança do hotel ir dirigindo o carro até o hospital. Aí, foi engraçado que a mulher falou assim, leva para o meu hospital, para o meu hospital, né? E todo mundo falou, como assim ser o hospital? Falar, eu sou dona do Orbit Eyes, tá ligado? Nossa! Depois, eles mandaram um e-mail. Temos um sono de lembrar, mas eles mandaram um e-mail. Falando, né? Agradecendo o bombeiro, tudo. Nossa Senhora! Na cidade, não sei o que é real. Mas a gente faz por amor, né? Não, lógico, lógico, lógico. Teve várias situações, né? Essa marcou para sempre. Quer dizer, 11 anos, né? O cara precisa ser preparado, né? Sim, precisa. Para enfrentar essa... Precisa. Porque se for um cara que treme na base... É, teve de que ver sangue... Eu já vi casos que uma mulher, ela estava em hemorragia no banheiro de um prédio e ela estava com uma poça de sangue, assim, ó. Quando a gente chegou no local, ela estava deitada de saia e tinha uma poça maior do que o corpo dela, assim, no chão de sangue. O bombeiro começou a passar mal do meu lado. Sério? Começou a passar mal. Aí o pessoal... Assim, da segurança, tirou ele do local, levou ele para a salinha de segurança, porque ia ficar feio. Ele estava atrapalhando, né? Na verdade, assim, em situações assim, se você está para trás, você é recolhido do local. A empresa de segurança vem e fala, ó, você não é qualificado, você perdeu o seu emprego. Nossa! Então, assim, você é analisado o tempo todo, né? Trabalhando com o bombeiro. É uma situação que não pode ocorrer. Eu já vi vários... Cansei de ver vários vídeos no YouTube do pessoal aí fazendo manobras erradas, né? De mobilização. De salvamento. E aí o pessoal escraxa nos comentários. Escraxa, escraxa. O pessoal do SAMU, até bombeiro militar também, já vi caso, entendeu? Então, mas é complicado. Sempre está sendo analisado. E, assim, eu sempre tive uma postura, né? Liderei equipes e sempre gostei de trabalhar na função de bombeiro. Ainda sou bombeiro. Por mais que estou trabalhando agora, precisa falar, saiu dos bombeiros. Fala, não, no momento eu não estou trabalhando. Estou trabalhando com a internet. Tipo, você pediu um afastamento, é isso? É, na verdade, eu estava trabalhando com uma empresa de segurança, né? Terceirizadas. Aí eu estava numa empresa que eu não estava muito contente e aí eu pedi para eles me mandarem embora, né? Mas, assim, o bombeiro, ele é bombeiro. Ele passa na rua, vê alguém acidentado, ele para para ajudar, né? Porque, às vezes, em momentos de desespero, um monte de gente saca o celular para filmar, né? É, para ajudar que é bom ou nada. Você pode chegar ali, orientar o trânsito, né? Claro. Fazer algo para ajudar, né? Claro. Claro. Claro.